A verdade sobre a demissão de Jorge Jesus no Benfica. Que história é essa que o míster pode voltar para o Flamengo? Fortaleza terá cinco desfalques para o jogo de sábado. Treze atletas da base são liberados para recesso. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like. Ajudem muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, é muito importante a sua inscrição. Segue aí as redes sociais, Raflamelo81. Assiste esse vídeo até o final e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Mais uma vez, desejando Feliz Natal para quem não assistiu o nosso vídeo de hoje mais cedo. Quem assistiu, receba meus votos de carinho, de felicidade, de confraternização, de paz, muita saúde. Que você possa ter um Natal abençoado e iluminado. Quero desejar Feliz Natal a toda a equipe que faz aqui o canal Raflamelo. Vitor Hugo Tavares, o Rafael Martins, Sérgio Calisto de Souza Júnior, o Léo Baiano, que cria as capas aqui do canal Raflamelo. O Marcelinho, meu primo Marcelo, lá de Ri das Ostras. Alô Paulo Galvão, alô Gil do Costa. Todas as pessoas que indiretamente também ajudam o canal Raflamelo a crescer cada vez mais e mais. E um Feliz Natal para você. Eu não ia tocar nesse assunto, mas eu fui bombardeado nas redes sociais e também no WhatsApp. Muita gente querendo saber a real situação do Jorge Jesus no Benfica. Hoje ele teve mais uma decepção. Foi eliminado da Supercopa de Portugal para o Porto. E o Jorge Jesus acumula decepções ao longo desse tempinho de contrato, desde que ele deixou o Flamengo no meio do ano e foi treinar o Benfica. Logo depois de perder o título para o Porto, da Supercopa de Portugal, a Supercopa de Portugal é uma espécie de Copa do Brasil aqui no país. E ele na coletiva ainda falou, olha, quando eu cheguei no Flamengo, eu também cheguei sendo eliminado da Copa do Brasil. Ou seja, ele usou esse argumento como desculpa. Disse que vai continuar e vai buscar os resultados. Eu quero dizer aqui para o torcedor que viralizou uma informação falsa sobre a demissão dele do Benfica. Muitos canais e jornalistas portugueses declararam que o Jorge Jesus tinha sido demitido pelo presidente Luiz Felipe Vira. A gente apurou e essa é uma informação falsa, não procede. Em três meses, o Jorge Jesus acumula quatro derrotas no Benfica. No Flamengo, o treinador levou mais de um ano para atingir essa marca. Para o torcedor saber a real situação, a coisa está feia lá para o Jorge Jesus. Ele ainda não foi demitido, mas se continuar acumulando fracassos, é inevitável uma queda. Até porque ele sofre muita pressão interna e externa. A pressão externa, os torcedores do Benfica querem a cabeça do Jorge Jesus. E também a cabeça do presidente Luiz Felipe Vira, que é muito amigo do Jorge Jesus. Eu acredito que ele não deva demitir o Jorge Jesus por agora. Até porque o clube gastou 140 milhões de euros em reforços e não faz aí uma grande temporada. Só para o torcedor ter uma ideia, a temporada do Benfica é a seguinte. Começou com uma grande expectativa, foi eliminado da pré-Champions. E aí perdeu a Supercopa de Portugal para o Porto. É segundo lugar no campeonato português. O Sporting lidera a competição com 24 pontos, 2 a mais que o Benfica. E o Porto já está ali chegando em terceiro com 2 a menos. E o Benfica ainda tem a Europa League e vai enfrentar o Arsenal. Rapaz, eu acho o seguinte. Se o Benfica for eliminado da Liga Europa para o Arsenal, aí eu acho que acabou. Porque só vai disputar o campeonato português. E o Sport é líder atualmente. O Benfica em segundo e o Porto em terceiro. Está muito embolado ainda o campeonato português. Mas o investimento do Benfica foi pelo menos para se classificar para a Champions. Para vencer essa Supercopa de Portugal diante do Porto. E pelo menos conquistar aí esse campeonato português. Repito, o Jorge Jesus ainda não foi demitido. Mas eu não estou cravando aqui que ele não será demitido. Se ele continuar com fracassos, certamente será demitido. Foi uma escolha do Jorge Jesus trocar o Flamengo pelo Benfica. Ele argumentou na época que aqui estávamos em pandemia. Não tinha nada certo em relação ao futuro. Estava distante da família. Eu quero trazer aqui para o torcedor a real situação dele com o Flamengo. Não tem nenhuma possibilidade dele vir para o Flamengo agora. Um exemplo. Se ele for demitido amanhã do Benfica, ele não volta para o Flamengo. Por que, gente? O Flamengo tem o Rogério Senna com o contrato em vigor. O Flamengo foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas segue no Campeonato Brasileiro que só termina em fevereiro. E o Flamengo não vai cometer essa injustiça com o Rogério Senna de demitir e trazer o Jorge Jesus. Caso ele seja demitido de lá. E a saída dele foi uma saída muito conturbada. Ele chegou a dar a palavra para o Landim, que ele ia continuar. Deu a palavra para o Marcos Braz, vice de futebol. E não cumpriu o comprometido. Abandonou o barco. É sempre bom a gente deixar essa pergunta para sentir o termômetro da torcida. Termômetro do torcedor rubro-negro. Recentemente, ontem, o Rafinha visitou o Ninho Drubu. Tirou foto com os companheiros. Matou saudade. A gente deixou essa pergunta aqui. Você aceitaria o Rafinha de volta, caso ele saia lá, câncer do futebol grego e tudo mais? Rapaz, ficou meio a meio. Muitos aceitariam, outros não. Acharam o Rafinha mercenário. Eu faço essa pergunta para o torcedor em relação a Jorge Jesus. Aceitaria o Mister de volta em alguma oportunidade agora ou no futuro? Ou não? O que passou, passou. O Mister entrou para a história. Vida que segue. Vamos continuar aí com o Rogério Senni. Caso não dê certo, tente encontrar aí uma outra solução, outro treinador. Deixe aqui nos comentários. Vamos voltar agora à nossa realidade. O Fortaleza, do técnico Marcelo Chamusca, terá cinco desfalques para encarar o Flamengo sábado na Arena Castelão. Os desfalques são os seguintes. O Max Waller, o Quinteiro, Roger Carvalho. Esses três jogadores lesionados. Ainda não se recuperaram a tempo. O Yuri César, por questão contratual, não pode enfrentar o Flamengo. Fortaleza, inclusive, já liberou o Yuri César para passar o Natal aqui no Rio de Janeiro. E também outro jogador é o Juninho, que está suspenso e recebeu o terceiro cartão amarelo. São os desfalques certos do Fortaleza para esse jogo de sábado. O Flamengo só tem um único desfalque, que é o Thiago Maia, que está se recuperando da cirurgia no joelho. E os outros, o Gabigol, que foi expulso contra o Bahia. E o Felipe Luiz, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Já falei no vídeo anterior aqui que o clube terá três mudanças aí no time. O Ilharão retorna na vaga de João Gomes. O Pedro na vaga de Gabigol. E o René no lugar de Felipe Luiz. O Flamengo Sub-20 tem jogo importante pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Na próxima segunda-feira, dia 28 de dezembro. O Flamengo se classificou e vai enfrentar o Fluminense no jogo de ida das quartas de final da competição. O Flamengo enfrenta o primeiro jogo na Gávea e o segundo jogo nas Laranjeiras. Esse jogo vai acontecer às 15 horas, segunda-feira próxima, no dia 28 de dezembro. Acontece que o Flamengo enviou uma carta para alguns jogadores, totalizando 13 jogadores. E o clube liberou esses jogadores para recesso. Os jogadores, inclusive, estão aguardando aí se receber um novo comunicado para o período de férias. Ou seja, o Flamengo está abrindo mão desses três jogadores da base entre o Sub-20 e o Sub-18. A lista contém atletas que estavam sendo utilizados, mas perderam espaço no time comandado por Maurício Souza, como o volante Douglas, o zagueiro Otávio, que enfrentou o Palmeiras, e o lateral Pablo Maldini, muito falado nas categorias de base. A lista tem ainda o Andrew, o Brian, o Carlos Daniel, Douglas, Felipe Crisman, Igor Lemos, Jonathan, João Gabriel, Michael, Otávio, Pablo, Ronald e Sidney. O Ronald é aquele do Taça das Favelas, né? Então, essa lista de 13 jogadores foram liberados para recesso. Essa informação foi publicada pelo Jornal Dia, jornalista Vene Casagrande. Grande abraço a todos, um Natal de paz, muita saúde para você e toda a sua família. Grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.